E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Nossa, mano do céu Por que que não foi colátero, véi? Não Não, teammate fudido Roubou minha Roubou meu bagulho, véi Que não tiozão, que não tiozão Não Não Nó Nó Cadê mais? Nó Nó Filho da... Aeronave de contra Inteligência está pronta Tá porra Veículo de reconhecimento Tá porra E vem o filho da puta E vem o filho da puta Carrega, carrega Carrega, carrega Caralho, peguei um sniper do chão aqui Que eu tô... Tô destruindo com ela, véi Cadê os caras? Ali é GG, mano Que porra é essa, véi? Tem um trouxa lá embaixo Lá, ó Meu Deus do céu Oi O cara matou dois Eita porra Olha o curvo Viado, só vamos Tô com dez de streak Tô com cinco de streak Nossa, jato Só vamos, viado Só vamos, viado Caralho Só vamos, só vamos Que isso, véi Nossa, eu levei geral ali, mano Deixa eu carregar minha sniper aqui Porque já... Trocou, 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 trocou o respawn O veículo de contra-reconhecimento subiu Atacando as aeronaves do inimigo Olha o cara aqui, mano Matei, matei, matei Boa, boa, boa Uh Errei balinha ali, esquisito Venha Não, 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 não Morri pro dozer de fogo Como é que vai ser aqui os esquemas? Bora ver, bora ver Só faltou terminar o streak Começar o conseguir Vou ter que esperar acabar essa partida, véi O que? Por que? O que aconteceu? Acabou a munição Bora, já Falta muito pouco, falta muito pouco Bora, já, pá Bora, já, rapaz Passei Bora, curvou Nossa, tem um cara aqui embaixo, véi Camperante Aí, eu mataram Achei que ele tava aí em cima Boa, mano, bro Acabou essa partida logo Caralho, viado Não sei nem como que eu tô vivo Cabo, 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 cabo Cabo, cabo, cabo Bora Bora Morre não, James Caralho Caralho, mas tá com 60 kills Tá, foi Uai, é carabin, né, véi Essa arma aqui não é de Deus, não Mas dava pra você pegar de boa, véi Dava pra você pegar um double V2 Dava, dava pra eu ter soltado um já, véi Pegou mó rapidão Não, tava no 15, morri de novo Ah, agora eu vou no rush do macaco louco aqui, viado Ai, ai Meu amigo Mano, que raio Cadê mais gente? Mano, acredito Perdi um V2 com três Esquiou, mano Era só três Esquiizinhos pra sair um V2 Né Nossa, véi Caralho, um Face Ken ainda Mas é foda, cara Não mata esse mano Meu Deus Não perfura a parede Não sei o que Não sei o que Ah, tomada Que que aconteceu? Que que você vai ver no final, véi Mano Que que foi isso? Eu dei um headshot de bazuca, véi Olha isso Olha isso Olha isso Um, dois, três Aí eu troquei e peguei a bazuca Ó lá Caralho, viado Caralho, véi Meu amigo Quanta bala que eu errei, véi Vem galerinha Vem galerinha Ah, não vai pegar Vai pegar não Não vai pegar? Vai não Nossa Depois desse cara aí Eu pulei da janela E matei um cara lá no fundo No ar No ar Não vai pegar Não vai pegar theyim ini E aí